Ó, três irmãos, João, Luiz e Olavo ganharam dois mil reais de herança. João tem dois filhos, ó, vamos separar. O Joãozinho tem dois filhos, o João tem dois filhos, o Luiz tem três filhos, o Olavo tem cinco filhos. Eles resolveram dividir a herança de modo proporcional ao número de filhos de cada um. Assim, as partes da herança em reais ficaram para João, Luiz e Olavo, são iguais respectivamente. Então, galera, o que ele está querendo aí para a gente? Divisão proporcional, se liga. Ele pode falar que vai dividir diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Inversamente não, inversamente também. Mas para colocar o K, ele pode falar que vai dividir diretamente proporcional ou só proporcional. E aí o que você faz? Coloca o K. Beleza? Coloca o K. Beleza? Agora vem comigo. Qual o total? Total é igual a dois mil. Aí o João tem dois filhos, então o João vai ser 2K. O Luiz tem três filhos, vai ficar 3K. E o Olavo tem cinco filhos, vai ficar 5K. Show de bola? Agora vem comigo. Ó, ele quer todo mundo, né? Então não tem jeito, vamos lá. O total é a soma de geral. Então a hora que eu somar esses caras, vai ter que dar 2 mil. Então vai ficar 2K mais 3K mais 5K igual a 2 mil. Show de bola? 2 mais 3, 5. Mais 5, 10K. Né? Ó, 10K. Igual a 2 mil. 10 está multiplicando, vai pra lá dividindo. Então a brincadeira fica 2 mil divididos por 10. Qual o valor do K, galera? Duzentão, né? Ó. Tuf, tuf. O valor do K é duzentão. Como o valor do K é duzentão, pessoal, eu vou achar todo mundo, ó. O João é 2 vezes 200, que dá quanto? 400, beleza? O Luiz é 3K, 3 vezes 200, que dá quanto? 600, ó. Letra A, tem que ser respectivamente, tá? Quando fala respectivamente, já vai na maldade. 400 e 600. A está fora. B está fora. C está fora. D está fora. Só pode ser a letra E. Marca o V da vitória. Porque é a única que tem 400 e 600 na ordem, tá bom?